Nós vimos no vídeo anterior como, quais procedimentos a gente pode fazer para diminuir o uso dos celulares e dos eletrônicos pelos nossos pequenos. Agora a gente vai falar sobre os erros mais comuns que acontecem e que provavelmente aconteceu se você tentou fazer aquelas dicas. Se você perdeu o vídeo anterior sobre como efetivamente, a gente já sabe que o celular tem feito mal para as nossas crianças, que os eletrônicos têm feito mal, mas como eu consigo começar a diminuir o uso do meu filho? Eu falei no outro vídeo, vou deixar o link para quem perdeu na descrição desse vídeo aqui. Aproveita que você vai aqui embaixo, já dá um joinha e já se inscreve no canal para receber outras dicas. Muito bem, e aí o que acontece quando a gente tenta fazer aqueles procedimentos? A nossa criança não vai ficar boazinha assim, ah, está bem mamãe, está bem, agora você mudou as regras aqui do uso do celular, então eu vou angelicalmente respeitar, claro que não. A criança foi feita para desafiar, para descobrir, para questionar, para tentar fazer... Esse faz parte do processo dela, ela tentar através de interações, principalmente com os pais, conseguir coisas e aprender coisas. E aí nós ficamos então com a contrapartida, nós combinamos, decidimos, fizemos. E a criança, principalmente as crianças quando estiverem muito viciadas no celular, tem reações químicas, tem reações que a gente vê acontecer quando a gente vê uma criança, um pai tirando o celular da criança, de desorganização extrema. E aí nós temos que saber o que fazer caso isso aconteça. O pior erro que a gente faz é devolver, dar o item novamente. Então, se nós temos um combinado, se nós estabelecemos a regra, se chegou o momento conforme nós combinamos naquele vídeo, e você executou, então vá até o final. Mesmo que essa criança pareça muito desorganizada, se faz parte de um combinado, banque esse combinado, aguente esse combinado. Por quê? Se essa criança se desorganiza profundamente, ela vai liberar outras reações químicas, e você então cede, e você então fala, tá bom, vai, só mais um pouquinho. Você reforça dentro do cérebro dela um monte de liberação de substâncias ruins, que está fazendo mal para aquele organismo. Um monte de comportamentos que estão sendo selecionados ali, que são prejudiciais para o desenvolvimento dele, que são prejudiciais para a adaptação dele na sociedade. Então é importante, ele vai se frustrar, ok, aguente. Eu sei que dói mais em você, mãe, em você, pai, do que na criança. Eu sei que é mais difícil para você do que para ele. Eu sei que você vai ficar confusa na hora, pensando em mil coisas, em desculpas para ceder, porque isso acontece comigo também. Ai, mas será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Mas será que eu não podia ter deixado um pouquinho mais de tempo? Mas será que eu não podia ter falado de outro jeito? Será que eu não podia ter mostrado um desenho? Será que... A gente se convence para ceder à criança. Então o pior erro é desfazer um combinado que você mesmo estabeleceu. Porque no começo vai ser mais difícil para a criança, mas depois de um tempo, ela vai aprendendo, o cérebro dela vai aprendendo a se organizar. Um segundo erro importante é nós darmos os eletrônicos quando a criança está emitindo comportamentos disruptivos. Por exemplo, a gente usar o celular como um recurso para acalmar aquela criança na hora que ela está muito nervosa, muito estressada. Por exemplo, quando a gente está na rua e essa criança começa a correr, a se desorganizar, a gritar, a bater, a pedir coisas e a gente então fica sem recursos ali, não sabe o que fazer e a gente pega o celular da bolsa e fala, tá bom, fica aqui quietinha então. Porque a criança, ó, se acalma na hora e fica boazinha na hora. Só que todos aqueles comportamentos que ele emitiu antes de ganhar o celular foram reforçados. O cérebro dele entendeu, não adianta o seu discurso, não adianta você falar, ó, vou te dar, mas não é para fazer isso, isso e aquilo, não é para ficar batendo na mamãe para conseguir as coisas, não é para mexer na bolsa da mamãe quando você quer as coisas. Mas, ó, toma o celular, não adianta você falar. O que o cérebro entendeu é, hum, eu me desorganizando dessa maneira, eu fazendo esses comportamentos me traz ganhos, me traz coisas que eu quero. Então, eles vão ser selecionados, eles vão ser separados ali pelo cérebro para serem emitidos mais e mais vezes. Então, quando você der os eletrônicos, dê contingente a comportamentos adequados. Então, aguenta ali, né, uma situação de crise no meio da rua, eu sei que é difícil, mas pensa antes, né, há 10 anos atrás, a gente não tinha esse recurso há 20 anos atrás, a gente tinha que usar os recursos comportamentais. Acalma a sua criança, tenta organizar ela, como? Fazendo os combinados, trazendo o planejamento, contendo, esperando ela se organizar de novo, e aí quando ela se organizar, aí sim você diz, bom, que bom, agora que você se organizou, agora que é o momento do nosso combinado, agora que é a hora de você ver o celular, agora a mamãe te empresta um pouquinho dentro dessas condições. Lembrando que a gente tem que tirar, tentar ao máximo zerar celular e tablet e transferir isso para a televisão, que é muito menos pior, conforme eu falei no vídeo anterior. E se for dar o celular, dá. Com a tela travada, bloqueada, para a criança não ficar em autoestimulação ali, de uma maneira inadequada, para a criança não ter tanto os prejuízos, para que então a criança veja algo, um filme, um desenho com começo, meio e fim, e não fique usando para a estimulação de coisas inadequadas. Me mandem dúvidas, perguntas, coloca aqui embaixo, vamos trocando, vamos pensando juntos. Esse é um vídeo importante para a gente mandar para todos os nossos familiares, porque o que as pessoas sabem que vai agradar uma criança, e que daí vem um tio, uma tia, um avó, uma avó, que a primeira coisa que as pessoas fazem é mostrar um desenhinho, é mostrar alguma coisa legal, algum filminho que tenha no celular delas, porque elas querem agradar a criança. Então é importante a gente divulgar para toda a sociedade saber que isso não é legal para os nossos pequenos, que a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que arrumar outros recursos para conseguir a atenção e a alegria dos nossos pequenos. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.